Morador do bairro Santana, em Coelho Neto, Francisco Bruno saiu de casa por volta do meio-dia da última segunda-feira. De acordo com informações, ele teria sido visto transitando pela MA034 entre as cidades de Coelho Neto e Duque Bacelar. Desde então, os familiares não tiveram mais informação sobre o paradeiro do adolescente. Bruno sofre de problemas psicológicos. Ele saiu de casa trajando uma blusa manga longa de cor azul escura e uma calça jeans de cor preta. A família está desesperada. Os telefones de contato para informações sobre o paradeiro do adolescente são 98 981 49 1550 ou o telefone da Delegacia de Polícia Civil do município de Coelho Neto 3473 1234.